Se você quer alugar um apartamento e está querendo um valor de aluguel baixo, condomínio também baixo, que se encaixa dentro do seu orçamento, vale a pena você conhecer. E ainda mais se esse apartamento for completinho e você vai ser o primeiro locatário. Gostou? Se interessou? Venha conhecer hoje mesmo o edifício Raquel Jacó. Fica na área central de Ribeirão Preto, a um quarteirão apenas da Avenida Independência. O apartamento você pode escolher, são duas opções de planta, apartamento de um dormitório ou kitnet, ambos completos na cozinha, área de serviço e armário também, tá? Vaga de garagem e elevador. O aluguel, como eu disse, e o condomínio são bem em conta, vale a pena você ligar e negociar. Anota o telefone 3625 2056 ou faça uma visita pessoalmente na General Zório 1264, edifício Raquel Jacó. Quer um aluguel barato, um condomínio barato e um apartamento novinho? Encontrou, venha correndo.